Capas de poeira e skins massas para o seu console é na Pop Art Skins, link no fixado. Games e informática por um ótimo preço na loja Nova Era Games, link no fixado. Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch, link no fixado. Bonequinho joia e venda de alta qualidade feito pelo meu irmão, link aí no fixado, pessoal. Sonic 2 é com certeza um dos filmes mais esperados do ano. A criação da Paramount junto da Sega simplesmente está vindo estourando a boca do balão. Muitas pessoas estão ansiosas para ver o lançamento desse filme, cara, pois, né, estamos quase há dois anos sem nenhum filme novo do Sonic esperando a sequência, o que chega a ser irônico, porque inicialmente o filme parecia um lixo, o primeiro Sonic, né, e acabou se tornando uma das melhores adaptações de videogame de todos os tempos para o cinema, sendo a minha favorita, inclusive. E agora tem rolado muita expectativa para saber como vai ser a história do filme. Já sabemos que vai envolver Robotnik voltando, com a ajuda lá do Knuckles junto dele, e não só isso, vai ter até o Death Egg Robot super hiper mega fiel no filme, rapaziada. Simplesmente incrível. E hoje teve até trailer novo do filme, tá? Como vocês estão vendo aí passando umas partes aí do trailer. E bom, como sabemos, após anos do Sonic estando sem nenhuma parceria com o McDonald's, estamos vendo o Maczinho se juntando novamente com a SEGA para fazer um McLanche feliz dos personagens da série Doriço Azul, rapaziada. E bom, a gente sabe que às vezes essas parcerias acabam dando pau, e aparecem algumas coisas que não deveriam antes da hora. E bom, dessa vez, estamos vendo se bobear o maior vazamento, a maior garfe do McDonald's relacionada a um filme da década, rapaziada. Pois, meu irmão, o McDonald's vazou um spoiler gigantesco e grave do final do filme. Tipo, de coisa decisiva ligada ao que os fãs estão esperando há muito tempo, e que apareceu em uma divulgação acidental de brinquedos que aparecerão no McDonald's. E relaxa que eu não vou falar o que aconteceu exatamente agora, tá? Só vou falar no fim do vídeo. E no vídeo de hoje, eu mostrarei pra vocês o contexto de como esse vazamento do final do Sonic 2 aconteceu. E relaxa, novamente, só vou contar qual personagem aparece, ou o que rola, ou o que muda, no final do Sonic 2, no finalzinho desse vídeo aqui. Primeiro, eu vou explicar pra vocês como aconteceu esse vazamento, a reação dos fãs que estão bem furiosos, que eu já vou falando aqui pra vocês, e como o McDonald's se ferrou muito com tudo isso. E novamente, relaxem. Eu só vou falar o que vazou no fim do vídeo, e com um aviso antes de mostrar. Então, vamos entender como esse vazamento aconteceu, e sim dar spoilers na explicação, durante a explicação, só depois dela, no final, e com um aviso antes de dar um spoiler na hora. E antes de começar, não se esquece de gastar aquele like, se inscrever, todo aquele bababá, clichê de dublinho, você já sabe, né? Ai, me siga no Instagram, deixa eu ir ver no oficial. Foi? Então, bora! Primeiro, vamos entender o histórico do Sonic com o McLanche Feliz. Na época do lançamento do Sonic 3, a SEGA tinha uma ligação tão importante com o McLanche Feliz, mas tão importante, que ele foi uma das decisões essenciais pra dividir o Sonic 3 em dois jogos. O Sonic 3 e o Knuckles, né? O Sonic & Knuckles. Por isso, queriam aproveitar o Jabás gigante. Então, lançaram o 3 inicialmente pra sair perto da época do McLanche, e assim aproveitaram a divulgação gigante entre os fãs de todas as idades. E então, ficou aquela relação forte de, sempre que rola algum grande evento de Sonic, que vai mudar tudo, terá McLanche Feliz Especial do Sonic. E lá pra quebradas de 2003, 2004, 10 anos depois disso, a SEGA estava no seu mais importante período dos anos 2000. O de transição dos consoles próprios, pra virar uma desenvolvedora terciária, rapaziada. Fazendo jogos pro Play 2, Xbox, GameCube e pro PC. E o jogo que começou tudo isso aí no Sonic foi o Sonic Heroes. E pra fazer novamente o gigantesco jabá pro jogo, pra assim mais pessoas comprarem, fizeram uma coleção com vários jogos de personagens diferentes do Ouriço Azul, tematizado aí pro portátil pro McLanche Feliz. Que deu uma alavancada na imagem da SEGA e tal, tá ligado? E realmente, agora, estamos passando por uma nova era de parceria sinistra entre a SEGA e o McDonald's. Pois novamente, eles se juntaram mesmo. Apontando que estamos em mais um momento decisivo de estouro para o Sonic. Mais um momento que a SEGA se sente confiante em divulgar-se no McLanche Feliz. Pois sentem que vem uma bomba positiva e maravilhosa por aí. E que precisam fazer esforços grande de divulgação pra poder fazer sucesso. E bom, pessoal, infelizmente, a McDonald's ultimamente tá com social mídia bem fraco na questão de segurança, né? E relaxa que agora eu não vou contar o spoiler não, não é agora não, tá? O que eu vou mostrar já é a coisa mostrada nos trailers do filme inicialmente. Mais à frente a gente vê a coisa pesada. Em uma imagem que aparentemente foi postada no site do McDonald's Austrália, mostrou todos os brinquedos de plástico do McDonald's. E agora chegou ao Twitter, né? E a imagem confirma que o McDonald's irá produzir 3 brinquedos Knuckles, 3 brinquedos Tails, 2 brinquedos Sonic e 1 brinquedo Giant Eggman Robot. E tipo, mano, vamos admitir, os brinquedos estão realmente muito legais. Simplesmente legais mesmo, pessoal. E eu achei maneiraça esse Sonic aí correndo. Eu tô com uma sensação que esse vai ser aquele tipo de brinquedo do McDonald's que vai esgotar mais rápido que os outros, né? Porque tem uma cara mais de action figure que em específico aí alguma coisa, levantando em alguma coisa, ou voando, entendeu? E é de longe o meu preferido desses demonstrados, tá? E algo que a gente nota desses personagens revelados do McDonald's feliz, é que visivelmente eles têm muita, mas muita inspiração naqueles McDonald's felizes dos anos 90. Pois tem muitas similaridades, principalmente no design do Sonic de corredinha lá dos anos 90. Que fica em cima de uma parada e pode levar por aí e tal. O que eu simplesmente achei zero vacilo, cara. Uma coleçãozinha maneira. Mas algo que se nota na foto aí, é que tá escrito que terá um personagem secreto que ainda não foi revelado aí pelo McDonald's Austrália, pessoal. Entretanto, infelizmente, nem tudo foi flores nesse período. E bom, pessoal, o pior aconteceu. O McLanche secreto foi revelado por alguns funcionários da McDonald's. E bom, é agora no vídeo que eu vou contar spoiler pra vocês, tá? Vocês foram avisados. Em 3, 2, 1. Bom, pessoal, o brinquedo especial será nada mais, nada menos que o Super Sonic. Sim, velho, o Super Sonic. Tá revelado que ele vai aparecer no filme. O que é algo simplesmente incrível e maravilhoso. E muito legal e ético, né? Porque o Sonic 2 nos jogos foi quando o Super Sonic apareceu pela primeira vez, né? Além de ser o primeiro game onde as Esmeraldas do Caos tiveram realmente uma grande importância. Assim como está ocorrendo nesse filme aqui. E cara, eu tô muito feliz em saber disso. Pois era o que eu esperava muito que fosse ocorrer, entendeu? E me faz mega ansioso pra ver o clímax do filme. E bom, pessoal, o que confirma ainda mais que esse vazamento é real mesmo, é que a Paramount, SEG e outros estão tirando do ar todo tipo de imagem no Twitter e afins que mostram o Super Sonic do McLanche feliz. É até por isso que eu não tô mostrando aqui uma imagem dele nesse vídeo, né? do brinquedo. Porque ele deve tá borrado aí, eu não sei, eu devo ter botado alguma fanart do Super Sonic, alguma coisa. Porque senão esse vídeo aqui vai ser tirado do ar, tá? Tinha uma galera comentando que vazaram o brinquedo do Shadow também. Mas isso aí é uma coisa que não dá pra confirmar totalmente. Só o do Super Sonic foi confirmado mesmo, tá? Mano, já pensou? Já pensou? Já pensou, cara? Mano, seria muito bom se rolasse uma batalha entre o Death Egg Robot e o Super Sonic. E se rolar isso, cara, vai ser simplesmente de estourar a boca do balão, velho. Eu tô muito, muito ansioso pra ver esse filme. E lá pra abril, que deve ser quando vai chegar aí o McLanche feliz desses personagens especiais do Sonic, vai ser realmente uma coisa que vai estourar a cabeça das pessoas porque tá realmente incrível. E dizem que o Super Sonic é um que será meio que surpresa na hora de escolher. Você meio que ganhará ele aleatoriamente. Tu pede lá pra atendente, o personagem surpresa e separa ele estimando se tiver no estoque. Muito legal isso, né? Se bem que dizem que isso só vai ser assim de ser personagem surpresa nos Estados Unidos e outros países. Mas separa pode ser assim também no Brasil. Seria meio vacilo eles colocarem lá grandão aparecendo no Super Sonic pros bonecos lá, pro pessoal escolher, né? E mano, eu tô muito ansioso pra esse filme. Tá com uma cara que vai ser tudo que os fãs do Sonic queriam e ainda mais, cara. Simplesmente zero vacilo. Porém, né? Tendo um vacilaço aí do McDonald's em vazar parte do plot do filme. E bom, pessoal, esse é o mais um videozinho. Dessa vez do McDonald's vacilando e vazando coisas do filme Sonic 2. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Games informática por um ótimo preço na loja Nova Era Games. Link no fixado. Patrocínio Game Nacional. A incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação pra Nintendo Switch. Link no fixado. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia-se, não seja membro. E também na monetização no canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês assistirem essas obras é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo pra essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho pra tu sempre saber que eu tô postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais, e é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Bom dia, boa tarde.